A hitmaker angolana Yola Araújo lançou mais uma música para muitos já está a ser considerada sucesso, com o tema Haverá Sinais, música que está a ser conotado com mensagem direita para o seu ex-esposo Bassi, na sua conta do Instagram. Uma seguidora comentou o seguinte. Mais uma indireta, escreveu a seguidora. De forma direita a cantora mostrou que não se trata de indireitas, ela de forma firme disse o seguinte. Nunca, são sempre diretas mesmo, não sou mulher de indiretas, escreveu a hitmaker. Na música a cantora, lamenta o tempo que esteve com o músico, declarando mesmo que o artista lhe fez comer o pão que o diabo amassou, e depois de um tempo o artista queria voltar, mas a hitmaker afirma na música que preferia morrer do que estar com ele. O momento atual da artista não deixa dúvidas que a mesma já superou o seu ex-esposo e está pronto para seguir a sua vida sem o mesmo. Obrigada por assistir, já tiveste a oportunidade de ouvir a música? O que achou da letra? Será que foi uma mensagem direita para o músico Bassi? Deixe sua opinião, teremos muito prazer em ouvir-te.